Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos, leoninos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado, leão? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo e a ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Também te convido a conhecer as nossas outras redes sociais arroba o Orhan e arroba irradiar, se você será também muito bem-vindo ou bem-vinda por lá. E é claro, se você deseja que na semana que vem o seu vídeo esteja entre os primeiros a serem publicados. É muito importante que você não perca tempo e já curta, comente e compartilhe bastante aqui embaixo. Certo, leão? Então, bora para a sua leitura. Começando com o oráculo terapêutico, vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês para os próximos dias. Já me conta aí como você está se sentindo, quais são os projetos aí para o fim de ano, para o início do ano que vem, hein, leão? Me conte tudo, não me esconda nada. Bora para a sua leitura. Vamos ver qual é a mensagem inicial aqui para você, o que a espiritualidade tem a te revelar, te falar nesse momento. Vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de leão. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de leão. Bom, caíram quatro cartas. Eu vou pegar a que ficou aqui no final e vou pegar a primeira aqui de cima, tá? E as outras eu vou devolver para o fundo do oráculo. Bom, primeira. Pare de se martirizar, de não se achar merecedor de ser feliz. Seja grato pela sua vida. Sinta amor por si mesmo. Agradeça por estar vivo. Ou seja, leão, essa carta vem falando sobre o nosso valor, né? Vocês aí, de repente, num processo de auto-sabotagem ou num processo onde vocês precisam trabalhar bastante a autoestima, tá? É de você entender e até ressignificar algumas crenças, sabe? De fazer uma reprogramação mental associada aos relacionamentos, de você achar que você pode ser escolhido, que você pode ser amado, que você merece todo o reconhecimento, sabe? De fazer as pazes com a sua própria história, com a sua própria jornada, com seus próprios processos. Essa carta, ela me traz uma energia onde alguns leoninos podem estar entrando num processo muito grande de... de questionar, mas ao mesmo tempo de negar a si mesmo algumas situações, sabe? É um auto-engano, quase que isso. Quase que uma energia de oito de espadas, sabe? Onde a pessoa cria obstáculos que não existem, onde a pessoa acha que nunca vai sair de onde está, sabe? Quando você... quando parece que todos os caminhos estão fechados pra você, que só pra você a vida não dá certo, que só pra você a vida é difícil. Alguns leoninos sentindo isso. Nossa, parece que só a minha vida dá errado. Parece que só eu tenho que lidar com tanta coisa, né? Então, cuidado um pouco com esse sentimento. Os próximos dias serão dias desafiadores no sentido de você não se entregar a emoções e a pensamentos que vão... é quase que você passando por um assédio espiritual também, tá? Um assédio energético, um assédio espiritual. E você não se deixar... o desafio é não se deixar levar por essas influências, né? Pra que você entenda que você, apesar de estar passando por um momento de escassez, que você é abundância, apesar de estar passando por um momento de solidão, que você é a parceria, que você é a completude, que você é merecedor, né? De relações saudáveis, enfim, tá? Aqui embaixo ficou a carta que diz o seguinte... O fato de você escutar apenas o que quer ouvir e enxergar somente o que quer ver pode lhe trazer a falsidade que está tudo bem. Ou seja, essa carta fala sobre você negligenciando algumas coisas, né? É de você fazendo vista grossa pra alguns processos ou coisas a serem resolvidas e trabalhadas, tá? Essa carta fala especificamente daquelas situações onde eu tô destruído por dentro, mas eu finge que tô bem. Onde eu tô lidando com várias questões, mas eu tô fingindo que nada tá acontecendo. Sabe? Eu visto uma máscara, eu me posiciono nas minhas... Ou então eu tô travando lutas internas que ninguém ao meu redor imagina, né? Porque tem algo aqui que eu não estou deixando transparecer para as pessoas que me cercam. Pode ser uma luta contra a depressão, uma luta contra... Uma luta espiritual mesmo, né? Pode ser uma luta contra a despersonalização ou alguma síndrome aí que você possa ter mental. Enfim, uma crise de ansiedade. É você numa luta solitária, Leão. E parece que só pra você as coisas não vão dar certo. Parece que... Enfim... É um processo difícil aqui, viu, Leão? De você resgatar o seu brilho no olhar, de você resgatar a sua autoestima, de você resgatar aqui a sua alegria de viver, o foco no seu trabalho, se abrir para as emoções. Eu vejo você entrando quase que num colapso interno, sabe? E isso... E esses gatilhos que estão sendo disparados precisando ser paralisados agora, né? Pra que você... Quase que você precisando pular do barco antes que ele afunde completamente, sabe? Comece a reverter esse jogo. Não se deixe levar por essa energia tempestuosa ou de assédio espiritual que está ao seu redor, viu? Essas cartas aqui me trazem um alerta pra Leão, tá? Não crie obstáculos que não existem. Faça as pazes com o seu próprio tempo. Aceite o seu próprio ritmo. Tá? O que mais pra Leão, por favor? Ó, tá até me dando uma dor aqui na nuca. Começou a me dar uma dor bem aqui nessa parte, ó. Aí, Leão. Travamento total aqui nessa parte da nuca. Alguns leoninos com torscolo, alguns leoninos com esse peso na nuca, com esse peso aqui na altura das costas, sabe? Nos ombros. E tá me dando aqui no meu lado esquerdo, né? Que mais para Leão, por favor? O enforcado. O enforcado. Cinco de paus. A hierofante. A hierofante, o papa, né? E um dois de copas. Como energia potencial da leitura. E um sol como energia... Olha que interessante. O sol como obstáculo, né? E aqui o mago. Bom, primeiro que sim, temos um período aqui de confusão, de restrições, de bloqueios, de limitação, de você passando por situações de sacrifício, de você vivendo aprendizados difíceis, de você se fechando para as possibilidades, né? É uma virada que precisa acontecer na vida de Leão, mas é um momento tempestuoso, assim. Ou é um conflito interno que eu estou tendo que lidar, uma luta interna, ou eu estou, de fato, tendo que organizar vários setores da minha vida. E a ordem precisa se estabelecer, sabe? Para que o novo contrato se estabeleça. Eu vejo aqui você iniciando aprendizados muito precisos. Mas você precisa trabalhar a sua fala, o seu chakra laríngeo, tá? Principalmente. Você precisa trabalhar a forma que você comunica as suas emoções. Você é uma pessoa que tende a engolir muito, sabe? Essa coisa de fingir que está tudo bem. Porque você não quer preocupar, porque você não quer incomodar. Sabe essa coisa? Eu nunca quero estar incomodando o outro. Eu nunca quero estar preocupando o outro. Então, eu me acostumei a resolver sozinha os meus dilemas. Mas isso está te fazendo mal. Muito mal. Você precisa começar a desabafar mais e a botar muito... Leão, tem muita coisa a ser colocada para fora. Tá? Por isso que a energia da... O potencial da leitura é um dois de copas. Conversas. Diálogos. Sabe? Expressar as suas vontades. Expressar os seus desejos. Mas falar tudo aquilo que está entalado aqui para você. Tá? Até vejo alguns leoninos precisando conversar com os próprios pais. Ou você se posicionar um pouco mais no seu relacionamento. Ou você ter uma conversa decisiva no seu trabalho. Enfim. É você precisando comunicar aos outros o que está se passando dentro de você. Ou você começando uma terapia. Um acompanhamento psicológico. Sabe? Um acompanhamento terapêutico. Isso vai ser muito bom para você. Mas aqui eu vejo um medo de se expor. Né? Nós temos o sol como obstáculo. É um medo de expor a sua vulnerabilidade. É um medo de se colocar em posição indefesa. Então você se cobra para ser forte o tempo todo. Sabe? E esse ser forte o tempo todo faz com que você se feche muito. Tá? E faz com que você acabe criando obstáculos para os outros. Dos outros em relação a você. Sabe? Então não tenha medo de se expor. Viu, leão? E saiba com quem se expor. Essa é a verdade, né? Aqui eu posso falar de uma síndrome do pânico. Pânico social. Sabe? Aquelas pessoas que só querem ficar em casa. Aquelas pessoas que não estão... Pânico... Eu não consigo... Não sei se esse é o termo. Mas é um pânico social que me vem aqui na leitura. Né? De você quando sai de casa fica ansioso. Fica nervoso querendo voltar para casa. Só se sente bem dentro de casa. Né? E aí isso está afastando você das pessoas. Você querendo ficar só na sua. Só sozinho. Tá? E isso está te afastando de bons inícios. Viu? Leão, vamos tomar um banho de sal grosso, hein, leão? Vamos tomar um banho de sal grosso, leão, por favor? E fazer a oração de São Jorge, tá? O que mais para o signo de leão? Três de copas. O julgamento. Quatro de ouros. E sete de copas. Bom, profissionalmente eu vejo você dando um salto, tá, leão? É um momento, assim, de organização. Mas é um momento de transformações importantes referentes ao seu trabalho, à sua carreira. É quando você precisa filtrar muita coisa. Até onde vale a pena ir? Até onde vale a pena lutar? Quais são as lutas que valem a pena? Quais são os objetivos que, de fato, eu quero ver transformado, materializado na minha vida? Então, relacionado à sua profissão e à sua carreira, eu vejo você filtrando os seus projetos, os seus colegas profissionais, a dinâmica profissional. Porque você está sendo preparado para dar um salto, tá? Para iniciar uma fase de muito progresso e uma fase muito mais elevada na sua carreira e no seu trabalho. Um novo caminho vai surgir, um novo horizonte vai surgir para você. Mas o horizonte que pede também para que você faça escolhas. Eu preciso determinar agora qual é o caminho que me convém, sabe? Filtrar as minhas oportunidades e determinar para onde é que eu quero ver a minha vida profissional desenrolando. Quais são as próximas conquistas que eu quero ter. Então, é um momento de ter muitas certezas relacionadas à sua profissão. E de lutar pelo que você acredita. Então, embora esse momento seja tempestuoso, né? De você aí com a mente um pouco confusa. Ou lidando com atritos dentro do seu trabalho. Dentro da empresa que você trabalha. Ou lidando, tendo que resolver pepinos, né? Relacionados à sua profissão. Tudo isso está acontecendo para que você tenha meio que um choque de realidade. E filtre aí quais são as coisas que você quer manter. E quais são as coisas que você fala assim, não. Eu não vou me sujeitar a isso, sabe? Afetivamente falando, eu vejo você vivendo esse bloqueio social, tá? Eu não estou sabendo colocar em palavras a energia. Mas é como se você estivesse se afastando de tudo e de todos. E você está ficando só no seu mundinho, sabe? É como se você, Leão, estivesse preso sempre dentro da sua bolha. Você precisa socializar mais. Você precisa resgatar antigas amizades. Você precisa voltar a se aproximar dos seus amigos, sabe? Eu vejo você num período mesmo de muitas restrições. Não sei o que é isso, tá? Só me vem como um pânico social, uma crise de ansiedade. Alguma coisa nesse sentido, tá? Mas você precisa se abrir, né? Para esses convites e se colocar dentro dessas possibilidades, tá? Relacionado à sua saúde, eu vejo essa questão da dor aqui na nuca, no ombro, tá? Que eu senti muito. Vejo uma procrastinação terrível, tá? Você com um corpo pesado, com uma densidade, parece com uma moleza estranha, sabe? Que não... Ai, até para ir beber uma água, para ir no banheiro. Um corpo mole, assim. Parece que o ar está pesado, sabe? Uma coisa estranha. Vontade só de ficar sentado, deitado, sem fazer nada. Pode ser a falta de alguma vitamina. Mas é você precisando reestabelecer a sua saúde energética também, tá? Vejo uma parceria chegando para você, Leão. Um convite ou início de uma negociação e do desenvolvimento aí da construção de ideias e de possíveis propostas profissionais, tá? Vejo um novo contrato começando a ser inscrito por você também, relacionado à sua profissão ou um contrato também afetivo, tá? Mas tem realmente uma energia desobsessiva que precisa acontecer aqui, tá? Acender incensos, tomar um banho de ervas. Tome o banho de sete ervas, tá? O que mais para o signo de Leão, por favor? A torre. A morte. Nossa! O hierofante, oito de copas, caramba, olha isso daqui, a torre, a morte e um oito de copas, é quase que você vivendo uma nova vida, sabe? É você sendo chacoalhado de todas as formas, com finalizações difíceis, mas extremamente necessárias e você virando as costas para coisas que não vão mais permanecer daqui por diante e você sendo colocado diante de um novo caminho, de um novo horizonte. Sua vida dará um grande salto, mas muita coisa vai ter que ser finalizada. Sabe? E você já está passando por esse processo de filtragem, né? Veja aqui, de repente, alguns leoninos finalizando um projeto para iniciar outro, saindo de um emprego para iniciar em outro, sabe? Existe uma finalização profissional para que outra comece. Afetivamente, você está precisando quebrar as muralhas de autoproteção ou essa muralha de afastamento que você criou. Tá? Caramba, leão, fiquei até sem fôlego com essa leitura, viu? Mas assim, muita descoberta está por vir. Apesar de você sentir ou ter a sensação que você está só perdendo, estou perdendo, 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 sabe? Porque nessa energia de limpeza, pode ser que venha essa sensação de que estou deixando tanta coisa para trás que eu estou perdendo, né? Estou, enfim. Mas tudo lhe será acrescentado. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, né? Deus tira tudo para que depois tudo lhe seja acrescentado novamente de uma outra maneira e muito maior, com muitos acréscimos, né? Certo, leão? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá. Tchauzinho e até lá.